Boa noite, Marlon. Você voltou na segunda-feira, trazendo notícias boas para alguns e para outros times nem tanto. Nem tanto. Boa noite, Bia. Boa noite, Alagoas. É verdade. CRB e Asa, um dos favoritos à competição, né? O CSA são três. Dois foram muito bem na sua estreia. O CSA decepcionou. O CSA jogou em Palmeiras dos Índios, vinha de uma classificação na Copa do Nordeste, esperavam o CSA performando melhor. Mas pesou esse momento inicial. O time sem força e com vários desfalques, vários jogadores que não foram para a partida, outros que machucaram durante a partida. Foi um jogo pobre de emoção, mas que o CSA perdeu por 1 a 0. E no restante da competição, o CSA vai precisar buscar rapidamente essa recuperação. Mas vamos logo traduzir os lances do sábado. O Campeonato Alagoano rolou, a ansiedade do torcedor já diminuiu porque a bola já rolou. Ele já visualizou o potencial das suas equipes. Coloca na tela aqui os lances de CSA e CSE. Aí, lá, sábado, 4 da tarde. Aí o Thomas Bach tenta a bola mais fácil, o goleiro da equipe do CSE defende. Aí o lance do gol, Bia. Olha só que falha do goleiro. Felipe Ramon bate a bola fácil e ele deixa a bola passar. Um fundamento técnico de entrada, de sair para buscar essa bola lá. Ele coloca a bola para dentro. Olha o desespero do Tales. O Tales coloca a mão na cabeça, como diz assim, como é que pode? E esse gol culminou com a derrota do CSA, a vitória do CSE. Você visualizou que tem pouco lance, porque foi pouca coisa que aconteceu satisfatória para que a gente possa mostrar. O jogo Coruripe e Asa também, no sábado, coloca na tela aí. O jogo, a estreia do Asa em Arapiraca. Olha aí o Asa jogando em Arapiraca, buscando contra o Coruripe. A vitória, né? Logo, veio de uma derrota. Olha só, a batida por sobre o gol do Joãozinho. Foi um ensaio para depois ele acertar. Joãozinho domina, invade a meia-lua da grande área e solta um foguete no ângulo. Asa na frente. O Asa precisou do primeiro tempo para conquistar a vitória. Fez 1x0. Aí depois, novamente, o Asa vai na... O árbitro não deu pênalti. Diz que o jogador simulou. Vai lá e aplica cartão amarelo. E aí o lance do segundo gol. Feijão. Ele cruza e Tito sobe com liberdade, com estilo e tira do goleiro e vai comemorar o gol da vitória do Asa. O segundo gol. Olha como ele sobe livre. Ninguém marcou o Tito, que cabeceou e foi comemorar o gol da vitória do Alvinegro, que vence a equipe do Coruripe. Tira aquela tensão, aquela pressão de não ter conquistado a vaga na Copa do Nordeste. E agora já volta as atenções para o clássico contra o CSA. No domingo, a expectativa era pelo CRB, que não fez amistoso nenhum, contratou muita gente e o torcedor foi em grande número acompanhar essa vitória do CRB frente ao Cruzeiro. Coloca na tela, CRB lá em Coruripe, o Rei Pelé ainda em reforma, mas no próximo final de semana o Rei Pelé está à disposição. Aí o Adilho levanta a cabeça, faz o cruzamento e gol de início de temporada. Um sono, daqui a pouco a gente mostra na análise tática. Ficou todo mundo marcando só a bola. E aí o Edinho foi lá e fez o gol, primeiro gol do jogo. Aí o Luiz Henrique rouba a bola, vai fazer o passe, o Mike vai bater cruzado e o Renato, estreante, alagoano, filho da terra. Depois de boa passagem, a vai, Chapecoense, volta ao futebol de Alagoas agora no CRB e já fez o gol. Aí final do jogo, já ia para os acréscimos, pênalti no menino da base, Riquelme, que o goleiro Diogo Silva vai lá, não é comum, mas foi lá, Diogo Silva, Anselmo Ramon que está desfalcando, que é o batedor oficial, ele vai lá e bate, faz o gol da vitória, foi comemorar, muita comemoração do CRB nos minutos finais da partida. O CRB conquistou os três pontos frente ao Coruripe, Bia. Vamos agora conferir como é que ficou a tabela de classificação? Isso, coloca na tela aqui já com a primeira rodada, como ficou a tabela de classificação, o Asa é o primeiro, porque venceu por 2x0, o CRB venceu por 2x1, no saldo de gols o Asa está na frente, o CSE que venceu também, estão os três que venceram estão aqui na frente, o Aliança empatou com o Muricy, Cruzeiro, CSA e Coruripe ainda não pontuaram. Agora a gente já tem aqui a próxima rodada, coloca na tela para o torcedor já salvar a data aí, coloca na tela a próxima rodada, olha, CSA e Asa amanhã 19h30, Bia, bola rola para esse clássico do futebol de Alagoas, já foi final de Alagoano, então CSA e Asa 19h30. Esse jogo vem antecipado porque o CSA joga sábado pela Copa do Nordeste, Cruzeiro e Muricy na quarta 20h, Aliança e CRB na quinta-feira 19h, e o Coruripe e CSE no sábado 16h. Então salva a data aí, tem jogo terça, quarta, quinta e sábado para que a gente possa traduzir tudo. Agora vamos trazer a análise tática dos gols da partida do CRB para que o torcedor não perca o detalhe. O detalhe só vem aqui no Cidade, coloca na tela aí a análise tática do... Olha o lance do primeiro gol. O Adílio domina, esse jogador, o lateral do CRB demora a fazer essa cobertura, não deixar o cruzamento acontecer. Lá em cima você visualiza livre, o jogador está olhando para a bola, está bem posicionado, mas está olhando para a bola e esquece a referência do seu marcador. E aí livre, é típico de lance de desentrosamento ainda. O jogador que chegou agora, esse lateral esquerdo, o Luiz Henrique falhou e o Edinho fez o gol. Tem outro lance para a gente mostrar? Olga, tem outro lance aí? Manda aí. É isso aí, Luiz Henrique para salvar ele. Ele falhou no gol, mas ele roubou a bola, faz o passe, olha o passe que ele faz para o Mike. E aí, também uma bola de cobertura, só que dessa vez o Renato está atento e só vai adentrar para fazer o gol quando sai o lançamento para não ficar em posição irregular. Então, dois gols com situações parecidas de cobertura do lateral esquerdo das equipes. E olha, amanhã é o dia do quadro Meu Gol no Cidade, né Marlon? E se você quiser ver seu lance aqui na tela do Cidade, manda o vídeo da sua jogada para o nosso Paju Zap. Lembrando que o melhor gol do mês vai ganhar uma narração do amigão César Pita. Não perca essa oportunidade, né? E amanhã tem jogo, inclusive. É isso aí, Bia. Não perde a oportunidade. Manda logo, porque tem todo o trabalho do Luciano na edição para traduzir aqui, colocar para você o seu gol na tela da TV Paju Sala. Então, manda rápido para o Paju Zap para amanhã a gente colocar na tela. E amanhã, 19 horas, a bola já rola. 19h30 ela rola, mas a partir de 18 horas no Paju Sala Futebol Clube, a gente vai estar traduzindo tudo desse clássico da segunda rodada. CSA buscando reabilitação e o Asa tentando buscar a liderança isolada da competição, Bia. Você volta quando, então? Eu volto amanhã no Meu Gol no Balanço, volto para a transmissão e na quarta eu trago tudo aqui. Meu Gol no Cidade. Meu Gol no Cidade. Cidade. Nessa tela aqui é amanhã de noite. Isso. Que a gente vai conferir aí os lances que o pessoal vai mandar para a gente também a rodada amanhã, né? O balanço, a expectativa, não é verdade? Porque o jogo é à noite. Isso. A expectativa do jogo, já dá para trazer a escalação das equipes. E o gol que você fez no final de semana, que está guardado aí, coloca aqui para que a gente possa traduzir competição. Porque no final do mês tem o gol narrado pelo amigão da galera.